Em portos caminhos eu já caminhei Em muitas mentiras eu acreditei teu amor Me tirou da escuridão Sozinho e com medo de me machucar Veio sua graça pra me libertar teu amor Trouxe a cura pro meu coração Tua cruz me deu chance de anisar Pois quando o pecado e o medo veio a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci A tua graça me alcançou Pois quando o pecado e o medo veio a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci A tua graça me alcançou Sozinho e com medo de me machucar Veio sua graça pra me libertar teu amor Trouxe a cura pro meu coração Tua cruz me deu chance de anisar Pois quando o pecado e o medo veio a mim Pois quando o pecado e o medo veio a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci A tua graça me alcançou E quando o pecado e o medo veio a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci A tua graça me alcançou O verdadeiro amor lança fora o medo O verdadeiro amor lança fora o medo Amor de Cristo O verdadeiro amor lança fora o medo O verdadeiro amor lança fora medo O verdadeiro amor lança fora medo O amor de Cristo, o amor de Cristo, o amor de Cristo Mas quando o pecado e o medo vem a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci E a Tua graça me alcançou Mas quando o pecado e o medo vem a mim Lembro da cruz que me salvou Nada disso foi porque mereci E a Tua graça me alcançou Nada disso foi porque mereci E a Tua graça me alcançou E a Tua graça me alcançou E a Tua graça me alcançou